Mas hoje eu vou sair pra encontrar o amor que eu espero há tanto tempo ainda não rolou O vento diz que hoje em meio a multidão que eu vou encontrar a dona do meu coração Sempre sorrir, chorar e ter alguém pra compartilhar Sempre viver para alguém que me ama e dividir Sempre dar felicidade e amor me encontra Me encontra no programa Vera Toledo Vamos juntos de volta aqui no programa, é um prazer Fico feliz de te receber, Guilherme Gente, amanhã acontece estreia de um projeto super incrível Biografia musical Fantástico Santa Catarina Um trabalho lindo do nosso amigo Guilherme E por isso que ele veio hoje fazer esse convite pra Vera Pra você que tá aí do outro lado Lembrando que é uma iniciativa super especial Guilherme Ribeiro, músico super conhecido Vai ser no SIC, vamos ter músicos convidados Quero saber tudo, vai lá, bem-vindo Exatamente, obrigado Primeiro eu queria agradecer mais uma vez o espaço aqui que tu dá sempre para os músicos locais E a biografia musical é um evento que vai contar a trajetória musical dos músicos E a primeira edição me escolheram, né? E pra mim é um prazer enorme porque eu já estive lá no palco do SIC, mas nunca com um trabalho próprio Então a gente vai estar lá apresentando um espetáculo com toda a trajetória da minha vida Que desde pequeno eu sou incentivado na música pelo meu pai, que é o Sérgio Veríssimo, vocalista da banda Os Binos Que vai estar fazendo parte do evento junto com o meu irmão Contando a trajetória da minha família, até o meu filho vai cantar uma música lá junto Uau, que legal Então amanhã todo mundo convidado para estar lá no SIC prestigiando E fora isso vai ter convidados de bandas locais como o Irie, o Daz Aranha, o Chico e o Muriel vão estar lá presente O Nelson Viana, o MC Duarte, o NJ e o DJ Naomi e o Gazoo, meu querido amigo também Que todos esses, querendo ou não, eu quando surgir com a banda John Baladiones A gente sempre fez muitos eventos juntos, as bandas tocando juntos Eu já subi no palco com o Daz Aranha, com o Irie, com o Gazoo Então lá vai ser uma confraternização Amanhã, a partir das 8 horas, no Teatro Ademir Rosa, lá no Centro Integrado de Cultura, o SIC E eu estou muito feliz Pensa na felicidade, é isso que eu estou vendo aqui, gente A gente preparou um espetáculo muito bacana, quem for lá vai curtir realmente um showzão, com uma sonzeira Vem pro SIC amanhã, rapaziada E com gostinho de saudade, né? Isso Porque essa união toda faz tempo que não acontece Exatamente, exatamente A gente esteve recentemente no Music Park em Balneário Camboriú Foi um sucesso em Balneário Foi um sucesso junto com o Armandinho Agradecer até ao Pedro Félix que ele resgatou essa galera toda Então a gente esteve num evento lá, tem até imagens aí que você pode conferir A galera, o público participando realmente do show Participando Porque a galera está com saudade, então Música de qualidade Amanhã a gente vai estar junto lá Sempre bons momentos em lugares incríveis, né? Sim, sim Como o SIC, como também no Music Park em Balneário Camboriú A gente já fez show lá, já teve show com o Rapa, com o Nath Rutz E essa vez foi com o Armandinho e as bandas catarinenses novamente reunidas lá E no SIC amanhã vai acontecer tudo isso aí de novo, quem viver verá Verá, e verá de novo também no palco John Baladiones Que vai encerrar a festa praticamente com muita qualidade de música Sim, é o John Baladiones que é a minha banda do coração Que eu faço parte até hoje A banda sempre, nunca a gente brigou, a banda existe até hoje A gente lançou três discos Então amanhã o John Baladiones vai estar encerrando o evento Cantando os sucessos que eu tenho certeza que a galera está com saudade aí Que fez parte da adolescência de muita gente Ô Guilherme, você falou que vocês nunca brigaram Isso significa que as bandas normalmente têm briga? Pois é, geralmente o vocalista sai É assim que acontece, normalmente é uma desavença Agora o John Baladiones a gente já tem 20 anos de estrada aí Bem unidos mesmo Bom, se a gente tem briga em casa, com irmãos, por que que não vai ter, né? Ah não, acontece, é Discussões, onde tem pessoas pode haver discussões Mas é interessante isso, de vocês terem essa... Sim, sim, a gente se conhece desde a infância Então, claro que acontecem brigas e discussões Mas assim, no palco ali todo mundo se entende muito bem Excelente Vocês hoje, é bom lembrar que o nosso amigo Guilherme Ele já vem fazendo um trabalho, né? O Guilherme Ribeiro Com músicas, com composição própria Que é algo muito especial As músicas do John Baladiones, realmente, que a gente curte muito E gerações vêm aproveitando, conhecendo e curtindo E são músicas que eu tenho certeza que vão permanecer E é bonito de ver esse momento da música, né? A união das bandas, tudo isso Eu peguei o violão embaixo do braço e fui fazer bares e eventos particulares Porque a pandemia meio que quebrou os músicos Quebrou, gente, meio não Quebrou, quebrou Quando foi voltando aos poucos, o barzinho só podia ter um músico Não, aí tinha que ir, né? Então aí eu me reinventei e acabei gostando Porque a gente rodou o estado todo Foram mais de 60 cidades Essa trajetória de um ano e meio, mais ou menos Depois que a música começou a voltar Tem que se mover E por fim foi ótimo, né? Eu tô com o Instagram lá Que é o Arroba Guilherme Ribeiro Baladiones Que leva o nome da banda Porque, assim, pra eu rodar o estado todo Quando a gente vai vender o Gui Ribeiro numa casa lá em Videira Quem é Gui Ribeiro? Aí a galera já conhece que é o vocalista do John Ballad Aquela música aí, moleque Vou até dar uma palhinha aqui Vai, dá uma palhinha pra nós Aonde você vai? Por esse lado Você tá perdido Cadê tua mãe? Quem é teu pai? Nesse mundo cruel Nesse mundo bandido Que show! Gente, muita festa, muita união Um lugar fantástico Agora, quem quiser participar, se agiliza, né? Porque amanhã às 8 horas A partir das 8 horas Então, os convites e os ingressos estão sendo vendidos no site Pensa no evento Lá tu pode escolher o teu assento E curtir esse show no Teatro do SIC Quarta-feira, amanhã, a partir das 8 horas Eu, Gui Ribeiro, junto com convidados Tem como finalizar com mais um sonzinho especial pra gente? Sim, eu queria agradecer aqui a Record News Obrigada E a toda a equipe ND que tá apoiando esse evento Amanhã no SIC Amanhã no SIC Às 8 horas Eu, Gui Ribeiro Fazendo aquela sonzeira Junto com várias participações e amigos e família É isso aí Muito lindo de ver Obrigado Participar, vem Eu fico por aqui E agradeço imensamente a sua companhia com vocês Gui Ribeiro Que um baladão Eu pedi pra ela vir Talvez não tanto assim Ou não Foi demais te esperar Te esperar Molhar as plantas do meu jardim Vou ver a chuva cair Yeah Vou ver a chuva Vou ver a chuva cair, cair Vou ver a chuva Eu vou ver a chuva Eu vou ver a chuva Eu vou ver a chuva